Nós estamos em plenário da Câmara Municipal para darmos início à sessão extraordinária. Solicito da senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores. Atenção, senhores vereadores. Alex da Academia, presente. Aloysio Pinheiro, presente. André Sacco, presente. Doutor André Capriotti, presente. Toni Olo, Batista Comunidade, presente. Dinei Simão, presente. Cláudio da Locadora, presente. Dê Paula, presente. Jair Assaf, na presidência. Josias da Juco, presente. Karen Gaspar, na secretaria. Professora Mazé, presente. Mário Luiz, presente. Maluco Beleza, presente. Branco, presente. Rogério Silva, Rogério Lins. Sebastião Bognar, presente. Valdir Roque, presente. Valdomiro Ventura. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. Vereador Toni Olo. Presente. Desculpa, vereador. Vereador Rogério Silva. Vereador Rogério Lins. Vereador Valdomiro Ventura. Senhor presidente, 18 vereadores responderam chamada. Havendo número regimental, solicito da senhora secretária, vereadora Mazé, vai ocupar a secretaria. Havendo número regimental e sob a proteção de Deus, daremos início à sessão extraordinária. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. A senhora secretária, procederá à leitura do edital de convocação. Edital de convocação, número 58, 2015. Jair Assaf, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, do estado de São Paulo, usando das atribuições que lhes são conferidas por lei, resolve convocar os senhores vereadores para comparecerem às sessões extraordinárias, que se realizarão após a sessão ordinária do dia 1º de outubro de 2015, para apreciar a seguinte matéria. Projeto e decreto legislativo número 29, 2015, Comissão de Economia e Finanças, dispõe sobre a aprovação das contas do Poder Executivo referentes ao exercício 2012. Publicse e cientifique-se. Câmara Municipal de Osasco, 30 de setembro de 2015. Assina Jair Assaf, presidente. Informamos aos senhores vereadores que o projeto de decreto legislativo 29,15 da Comissão de Economia e Finanças, que já discutiram a matéria a vereadora Mazé, o vereador doutor André Sacco e o vereador Aluísio. Assim sendo, continua em discussão o projeto de lei, decreto legislativo 29,15, e está escrito para discutir o vereador Bognar. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Sr. Presidente, vereador Jair Assaf, senhores vereadores, imprensa presente, hoje a nossa galeria repleta de pessoas acompanhando aqui a votação desse projeto, que é um projeto de interesse do município. todos aqueles que estão acompanhando a sessão da Câmara Municipal. Nesta tarde, Sr. Presidente, nós não precisamos nem entrar no mérito da questão da aprovação ou não das contas, porque o histórico que se faz disso já fala por si só. Nós tivemos uma reprovação de contas de 2012, que ela se repetiu em oito anos, ela se repetiu sete vezes. Oito anos de administração, sete vezes de contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Por si só, esse número já fala, e fala muito alto, qual deve ser o nosso voto aqui na Câmara Municipal. Para não acontecer, Sr. Presidente, senhores vereadores, o que já aconteceu em outros momentos, quando o plenário dessa Casa, ignorando o parecer do Tribunal, acaba aprovando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Pelo simples pato de sete contas rejeitadas em oito, já se declara aquilo que deve ser o nosso voto. Mas tem mais coisas, Sr. Presidente, senhores vereadores. Olha aqui a cópia desse projeto de decreto legislativo número 29, barra 2015. Tem dois pequenos artigos, até de forma legal, sem problema nenhum. Mas a gente vê aqui, artigo primeiro, dois artigos. Artigo primeiro, ficam aprovadas as contas do município de Osasco, referente à gestão financeira de 2012. Artigo segundo, esse decreto entra em vigor na data da sua publicação. Mais, Sr. Presidente, senhores vereadores. E aí, Sr. Presidente, eu pediria, por gentileza, para que a técnica aqui da Câmara Municipal... Atenção, TV Câmara. Isso. Aproximar a imagem. TV Câmara, atenção. Olha aqui, não está muito visível, mas dá para todos verem. Quatro linhas e meia de justificativa. Quatro linhas e meia de justificativa. Vou até ler. Análise pela Comissão de Economia e Finanças, do processo número 7064, barra 2015, referente ao ofício GDF 2, 123 de 2015, do Tribunal de Contas 1585, 023 de 2012, do Tribunal de Contas, repetido, do Estado de São Paulo, das contas do Executivo Municipal, referente à gestão financeira. Essa é a justificativa que a Comissão de Finanças dessa Casa dá para os senhores vereadores apoiarem o seu voto. Dizer, eu estou votando por causa dessa justificativa. Favorável ou contrário? Então, o vereador André Sacco, o vereador De Paula, o vereador Bouguiná, nós votaremos contrário ao parecer, até por causa desta situação. Se viesse um parecer adequado, um parecer com justificativa, um parecer realmente estrelado em cima de uma situação que pudesse haver uma justificativa de aprovação, nós faríamos, porque nós não temos essa questão de estar assim ou assado. Mas nós não podemos votar favorável a uma situação como essa pelas coisas que nós colocamos. Tem mais um agravante ainda, senhor presidente e senhores vereadores. O que ocorreu nessa semana? Nós tivemos convocação da sessão extraordinária para a votação deste projeto. Falou aqui a vereadora Mazé, que é a relatora do processo, e falou aqui o vereador André Sacco, que é o líder da nossa bancada, que é composta pelo vereador André Sacco, o vereador De Paula, o vereador Bouguiná. Os dois falaram. E o que ocorreu com a sessão? Então, a sessão foi suspensa. Não, não foi suspensa. A sessão foi encerrada. Por quê? Por falta de quórum. Não tinha quórum suficiente para votar a matéria. Nova convocação. Para ontem, quarta-feira. A mesma coisa. O doutor André foi impedido de falar, porque foi dito que já tinha feito uso da palavra, embora fosse uma outra sessão com a mesma matéria. Mas outra sessão. Não era a continuidade daquela. Não havia sido feita a suspensão por qualquer outra razão. O que havia acontecido era o encerramento da sessão anterior. Falou o líder da maioria na casa, o vereador Aloysio. E o que aconteceu? Novamente, falta de quórum. Novamente, o encerramento da sessão. Novamente, nós não tínhamos número dentro deste plenário para votar a matéria. E convocação para hoje novamente. Parece, senhor presidente, senhores vereadores, porque quando eu cheguei aqui na casa, eu fui perguntado qual ia ser o resultado. Eu não tinha ainda as informações. Eu fui perguntar para a liderança, fui perguntar para o meu companheiro De Paula. Então, a informação que eles me deram, que eles passaram, é que parece que já tinha número para votar. Por isso que vai votar agora. Mas isso é uma vergonha para a nossa cidade. Isso é uma vergonha para a nossa cidade. Porque não é só uma conta rejeitada. Não é isso. São sete contas em oito. É uma situação, senhor presidente, senhores vereadores, que já vem se repetindo há anos. E como diz o líder da nossa bancada, vereador André Saco, aqui nessa tribuna, o que ocorre? O tribunal aponta. O tribunal está dizendo para a prefeitura de dar dinheiro para as ONGs, como está dando. E que nem de Osasco essas ONGs são. É lá de Santa Catarina, é lá do Paraná, é lá de Goiás, é lá de Minas Gerais, que vieram aqui cantar no terreiro de Osasco. E quando eu digo cantar, porque teve uma dessas ONGs, senhor presidente, senhores vereadores, que veio aqui com uma determinação de fechar postos de saúde. A gente tinha no Jardim das Flores um posto de saúde, um posto de atendimento médico que era exemplar, que era uma referência na cidade. Qualquer cidadão de Osasco, de qualquer bairro, não era do bairro do Jardim das Flores, de qualquer bairro dessa cidade, que ali chegasse, era muitíssimo bem atendido e tinha ali algumas situações de atendimento diferenciadas. Esta ONG veio, levou o dinheiro do povo de Osasco e ainda determinou para a administração que se fechasse o posto Maria Gatti. Como fechou também o posto lá da cidade das Flores e como fechou também o posto aqui da Vila Irosa 2. Três postos foram fechados. Ia fechar também, senhor presidente, senhores vereadores, o posto lá do Novo Osasco. E aí, o vereador Toniolo, o vereador Andréia, correram com isso, que era o vereador Oswaldo Virginia ainda, e acabou não fechando o posto. Mas vai lá olhar qual é o atendimento. Fora o esforço pessoal de cada um, daqueles colaboradores que ali trabalham, daqueles servidores que ali atendem, a estrutura para ser dado o atendimento, é zero. É zero. Vai lá olhar para ver o que a gente está falando. Então, senhor presidente, senhores vereadores, não dá para votar favoravelmente as contas que, durante anos, foi alertada a administração municipal, tanto aqui no plenário, na discussão pelo vereador André Sacco, quanto pelos pareceres que foram emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E dizia para a administração de ceder o dinheiro, de dar o dinheiro para as ONGs. E foi só na saúde? Não foi, não. Foram em outras áreas também. Foram em muitas outras áreas também. E aí, o que a gente viu? A gente viu como está a nossa cidade hoje. A gente vê a cidade abandonada, a gente vê a cidade largada, a gente vê a cidade entulhada. E pode ter todas as vozes discordantes que nós respeitamos, mas, senhor presidente, senhores vereadores, basta andar pela cidade e nós vamos ver como essa nossa cidade está. Para alguns, deve estar maravilhoso. Para alguns, deve estar lindo, maravilhoso. Até porque, senhor presidente, senhores vereadores, até porque estão ligados à administração municipal. Mas vai perguntar para o povo, vai olhar na periferia, vai olhar as enchentes que acontecem no nosso município hoje, pura e simplesmente por quê? Porque falta manutenção da cidade. Não tem sequer a limpeza das bocas de lobo, que é um trabalho simples, que é um trabalho que não exige nenhuma técnica, que é um trabalho que sempre foi realizado na nossa cidade. E o que aconteceu, senhor presidente, senhores vereadores? Ficou abandonado, ficou largado, os bueiros todos entupidos. E na primeira chuvinha que dá, pode ser a menor chuva que for. Lá está o Zasco na manchete dos jornais. Lá está o Zasco sendo achincalhado nas manchetes da TV, dos jornais e de tudo mais por causa da situação que nós vivemos. Pode ter certeza, senhor presidente, senhores vereadores, que não é esta a cidade com que os nossos autonomistas sonharam. Não é esta a cidade com que os nossos autonomistas tanto lutaram para transformar um bairro de São Paulo, um bairro distante da capital, numa cidade próspera do tamanho de Osasco. Mas não adianta só, senhor presidente, senhores vereadores, fazer a arrecadação que se faz, arrecadar todo o imposto que se arrecada, fazer o povo pagar uma carga tributária que às vezes não consegue carregar. Porque além de arrecadar, tem que saber gastar, tem que ter gerência, tem que ter gestão, tem que ter gerenciamento. E aí o que a gente viu, senhor presidente, senhores vereadores, nesses oito anos, apenas uma conta aprovada, sete contas rejeitadas. Lembro aqui com toda tristeza, porque o munícipe me falou isso essa semana. Bognar, infelizmente, é o Brasil, 7 a 1 da Alemanha. É isso, numa comparação que a gente pode fazer uma analogia, é o 7 a 1 tomado da Alemanha, que nós todos, brasileiros, senhor presidente, senhores vereadores, sofremos. Por quê? Porque aquele momento foi um momento difícil para o Brasil, que era pentacampeão. Então, senhor presidente, senhores vereadores, infelizmente, nós temos aqui e nós vemos aqui um quadro que é desalador para a nossa cidade. A gente vê aqui um quadro que faz com que o nosso município fique numa situação e numa galeria aonde poderia estar lá na linha de frente, honrando, honrando aquilo que os nossos autonomistas sonharam, idealizaram e trabalharam. Mas não é isso o que a gente vê aqui. O que a gente vê aqui não é a conquista do poder para servir à população. Não é a conquista do poder para trazer as melhorias para a nossa população, para trazer a melhoria da qualidade de vida para o nosso povo. O que a gente vê aqui é uma situação de tomada de poder para que se possa ter o poder do mando, do autoritarismo, de situações que não é a situação que nós desejamos e queremos para Osasco. Por isso, senhor presidente, senhores vereadores, que a nossa bancada, vereador de Paula, vereador André Sacco, vereador Bognar, por isso, nós vamos voltar contrários a esse presente projeto de lei. Porque esta situação é uma situação que enlameia o nome da nossa cidade. E não é uma vez só que aconteceu. Foram sete vezes em oito anos. Sete em oito anos. Por isso, senhor presidente, senhores vereadores, que o nosso voto é contrário. Certamente, o líder da bancada vai fazer o encaminhamento ainda. Só para completar, senhor presidente, certamente vai fazer o encaminhamento ainda. E aí, senhor presidente, senhores vereadores... Atenção, senhores e senhoras aqui presentes. E aí, senhor presidente, senhores vereadores, nós vamos ter aqui novamente uma situação que não é a que a maioria da população deseja para a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Não... Não havendo mais oradores inscritos para a discussão da matéria, está em votação o projeto de decreto legislativo 29,15 da Comissão de Economia e Finanças. Esclareço aos senhores vereadores que é em votação única. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Para encaminhar o voto. A senhora dispõe de cinco minutos. Senhor presidente, gostaria de ter o projeto em mãos. Obrigado, Paulo. Aqui é o decreto, gostaria de ter o processo do Tribunal de Contas. Senhor presidente, eu gostaria de ter todo o processo do Tribunal de Contas. Eu gostaria de ter aqui o processo na íntegra. os mais de dez volumes do Tribunal de Contas. Gostaria de ver aqui e mostrar o que significa apreciar contas do Executivo. Eu gostaria, senhor presidente, que trouxesse a esta casa os volumes dos processos, do processo que integra, que integra, a apreciação do Tribunal de Contas. E gostaria que parasse o cronômetro, senhor presidente, para que eu tivesse em mãos aqui o processo. Eu pediria, senhor presidente... Novo vereador, enquanto a vossa excelência faz o seu pronunciamento, nós estamos solicitando ao funcionário que vá até a secretaria competente para trazer aqui os volumes. Eu gostaria que o tempo fosse considerado, tendo em vista que o processo como um todo não está aqui. senhor presidente. Senhor presidente, o cronômetro está correndo. Gostaria que fosse considerado o tempo para que nós tivéssemos o processo como um todo aqui no plenário para que nós possamos encaminhar o voto, senhor presidente. Novo vereador, doutor André, vossa excelência apenas usou do seu tempo dois minutos e nós vamos respeitá-los. Nós daremos o tempo necessário para completar os seus cinco minutos. Eu aguardo o processo chegar ou eu paro de falar? Eu acho que vossa excelência pode continuar. Muito obrigado. Nós vamos entregar aqui. Muito obrigado. Senhor presidente, dando continuidade e aguardando a íntegra do processo do Tribunal de Contas, quero aqui informar, importante observar, porque o projeto foi 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 reprovado pelo Tribunal de Contas, a administração teve suas contas em 2012 reprovada porque feriu frontalmente o artigo constitucional. aqui estão, Aqui estão todas as laudas. Eu teria o maior prazer de ler cada folha para mostrar as irregularidades da administração do município de Osasco no ano de 2012. São inúmeras as irregularidades. São inúmeras as irregularidades. Dentre as irregularidades insanáveis, é o não cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal, porque não atingiu o limite de 25% da educação. Muito embora o programa realizado pela Prefeitura do município de Osasco, no sentido de propiciar acesso às crianças, à praia, às parques, a quartos, campos de futebol, para parte das crianças, este programa Recreio nas Férias não se insere no campo de atividades essencialmente ligadas ao ensino e, tampouco, priorizam a qualidade do ensino oferecido na sala de aula. Assim, agora, senhor presidente. Com excelência, dispõe de mais dois minutos. Assim, agora, senhor presidente. De R$ 9.257.877,00, ferindo frontalmente a Constituição Federal no seu artigo 212. E demais falhas, constantes dos itens da política de planejamento público, de políticas públicas, relatório de atividades, do controle interno, da renúncia de receita, dos precatórios, dos encargos, da tesouraria, do almoxarifário de bens patrimoniais, da ordem cronológica de pagamentos, das falhas de instrução, dos contratos firmados no exercício e remetidos ao tribunal, dos contratos examinados em loco, do quadro de pessoal irregular, o não atendimento à lei orgânica e as instruções e recomendações do tribunal. E aí nós vamos buscar, senhor presidente. Vamos buscar. Nas reuniões da Comissão de Constituição e Justiça, nós observamos que a Comissão de Economia e Justiça, não fez as devidas observações como deveriam ter sido feitas, elencando e discriminando a cada item apontado pelo tribunal, no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias, na lei orçamentária anual, das receitas, da renúncia de receita, da dívida ativa, da aplicação irregular no ensino, das despesas na saúde, transferências da Câmara e outras despesas. E a conclusão da Comissão de Economia e Finanças é uma conclusão com devido respeito à comissão, uma descrição pífia, superficial, errônea, que induz o raciocínio de forma inadequada aos senhores vereadores. E muito me estranha, para concluir, senhor presidente, muito me estranha, que esta atual administração, e a passada, nos seus oito anos da administração do prefeito Emílio, para concluir, dos oito anos apreciados pelo Tribunal de Contas, só em 2008 teve aprovação no Tribunal de Contas. Os sete anos, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 e 2011, teve a reprovação no Tribunal de Contas e teve a reforma pela Câmara Municipal de Osasco. E isso nos chama a atenção e nos remete ao Ministério Público. Para concluir, nos remete ao Ministério Público. Nós não podemos concordar. E o Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também está atento a esse comportamento de reformar. Um trabalho sério e competente do Tribunal de Contas, que avalizou durante dois anos toda a administração de 2012. E viu que essa administração tem erros insanáveis. E esta Casa de Leis não pode, jamais, acatar uma administração que tenha erros insanáveis. Então, somos a favor da mensagem do Tribunal de Contas, reprovando as contas do prefeito Emílio. Prefeito Emílio é esse que, na última sessão do seu mandato, aumentou em 28,5% o IPTU desta Casa. Portanto, somos contrário ao decreto legislativo da presente legislatura. Muito obrigado. Continua em votação o projeto de decreto legislativo 29,15. A votação é eletrônica. Os vereadores... Questão de ordem, senhor presidente, para encaminhar a votação. Nossa senhora se dispõe de cinco minutos. Boa tarde a todos, todas. Eu quero encaminhar a votação em cima de dois aspectos. Primeiro aspecto técnico. Esse material esteve disponível 60 dias para todos os que desejassem procurá-lo. 60 dias. 60 dias. Nós optamos por não tirar cópias, porque nós temos um compromisso, ainda que não como deveria ser, mas com o meio ambiente. Então, vocês imaginam que seria tirar 21 cópias de cada uma dessas folhas. Mas tem mais. Tem mais. Tem mais. cada um desses tomos aí, desses cadernos, vieram para esta casa, vieram para esta casa através das prestações parciais do Tribunal de Contas, cuja recepção é lida naquela cadeira ali, cuja disponibilidade fica também para todos. Os eventuais problemas que isso possa ter foram todos eles possíveis de serem discutidos nas reuniões que a Comissão de Finanças fez em 2012, eu não estava comigo, fez em 2012 aqui, que aí eu não posso dizer quem é que participava ou não. Eu sei quem é que participa dasquelas que nós realizamos aqui, inclusive uma na terça-feira. Está certo? Sei quem é que participa daqui. E posso dizer, sem medo de errar, que nenhuma delas, desde que eu estou na Comissão de Economia e Finanças, teve a presença de qualquer questionador de hoje. Então, eu acho que esse aspecto técnico, esse aspecto técnico a gente não discute, a gente não delibera sobre isso. Está aí. Tem mais uma questão ainda, que a partir da decisão do Portal da Transparência, todas as contas do município são colocadas lá. Todas. É só entrar e procurar e ver. Além disso, a secretária de Finanças declarou aqui, a qualquer momento, ela pode receber e responder qualquer uma das questões. Além disso, além disso, a Comissão de Economia e Finanças reúne-se de portas abertas para qualquer um que queira assistir e acompanhar a reunião, a vereadora Karen já pôde participar de uma delas, qualquer um, responde a todas as questões, na dúvida, faz as perguntas, vai atrás de respostas, obedeceu todos os prazos regimentais legais para os procedimentos que deram origem a esse decreto. E, inclusive, a defesa do então prefeito Emílio foi distribuída para os 21 vereadores. Se leram ou não, são outros 500. São outros 500. E agora eu vou falar no conteúdo. Agora eu vou falar no conteúdo. Ninguém, 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 nenhum habitante dessa cidade tem direito de questionar o que foi feito nos anos do prefeito Emílio no que diz respeito à educação. E sabe por quê? Porque foi nesse período que nós demos uniforme para todo mundo. Foi nesse período que a gente deu alimentação escolar de qualidade e que agora o Estado não continua. Foi nesse período que a gente deu a atenção para os alunos que eles merecem, como o recreio nas férias, o Escolinha no Futuro, Sementes de Primavera, projetos que deveriam ter continuado na sua plenitude, que de forma adaptada continuam agora. Está certo? É por isso que ninguém tem o direito de falar. Pergunta para cada uma das famílias que usufruiu dessa educação de qualidade, o que elas acham. Pergunta o quanto interferiu na educação das crianças. O Tribunal de Contas não vê educação. O Tribunal de Contas vê números. O Tribunal de Contas vê ensino, aquele que é só ensinar, ler, escrever, somar, calcular. E nós, na administração do prefeito Emílio, eu, na Secretaria da Educação, via educação. Educação democrática, libertária, educação que focava na criança, educação que buscava a formação continuada do professor em horário de trabalho, uma educação que só recebeu prêmios e que, por conta disso, tem que ser referenciada. Então, vereadores, votem sem medo, votem sem problema, votem sem nenhuma dificuldade, porque os 25,13%, 25,13% foram globalmente utilizados na educação pública, gratuita, de boa qualidade, que eu e o prefeito Emílio fizemos aqui naquele ano. Muito obrigada. Continua em votação o projeto de decreto legislativo 29,15 da Comissão de Economia e Finanças. A votação é eletrônica. Os vereadores favoráveis teclam sim e os contrários teclam não. O painel já se encontra à disposição. Sr. Presidente, atenção técnica, atenção técnica. que a votação seja nominal. Em razão do problema técnico, solicito da senhora secretária a chamada de senhores vereadores para a votação. Os vereadores favoráveis ao projeto de decreto legislativo votam sim e os contrários votem não. Atenção vereadores e vereadoras para a votação em votação única em votação única do projeto de decreto legislativo de número 29, 2015. Vereador Alex, academia, como vota? Vota sim. Vereador Alex, vota sim. Vereador Aluísio Pinheiro. Vota sim. Vereador André Saco. Vereador vota não para... Vereador André Capriotti. Vereador Toniolo. Vereador André world vota sim. Vereador Patiçalo. Vereador Patiçalo. Vereador Patiçalo. Vota sim. Vereador Dinei Simão. Vereador Dinei Simão vota sim. Vereador Cláudio da Locadora. Vereador Cláudio da Locadora. vota sim. Vereador De Paula. Vereador De Paula vota não. Vereador Jair Assaf vota. Vereador Jair Assaf vota sim. Josias Ajuto. Vereador Josias Ajuto vota sim. Karen Gaspar. Vereadora Karen Gaspar vota sim. Professora Mazé vota sim. Professor Mário Luiz. Vereador Mário Luiz vota sim. Maluco Beleza. Vereador Maluco Beleza vota sim. Branco. Vereador Branco vota sim. Rogério Silva. Vereador ausente. Rogério Lins. Vereador ausente. Sebastião Bognar. Vereador Bognar vota não. Valdir Roque. Vereador Valdir Roque vota sim. Para justificar, presidente. Valdomiro Ventura, vereador ausente. Atenção, segunda chamada para os ausentes. Rogério Silva. Rogério Lins. Valdomiro Ventura. 15 vereadores votaram sim, 3 votaram não, 3 ausência, senhor presidente. Com 15 votos favoráveis, foi aprovado em votação única o projeto de decreto legislativo 29, barra 15 da Comissão de Finanças, com 3 votos contrários e 3 ausentes. Para justificar o voto, vereador Aluísio Pinheiro. Com a excelência dispõe de 5 minutos. Com a excelência dispõe de 5 minutos. Seu presidente, quero ser bem breve. Primeiro, quero cumprimentar o público aqui presente, os senhores vereadores, nossas vereadoras e também os servidores da casa. A imprensa que está acompanhando os trabalhos aqui, dizer, senhor presidente, que na fala da professora Mazé Favarão, foi mais uma vez afirmado, reafirmado, exatamente o que eu disse ontem. Que, na verdade, os 25% constitucional, eles foram alcançados. Mais do que isso, a nova vereadora falou 25,13. Por quê? Porque é exatamente aquilo que eu disse. Durante o final do ano, os valores que já estavam empenhados, comprometidos, contratados, foram pagos no mês de janeiro, com o recurso do Fundeb. Por isso que eu disse que, com todo o respeito que nós temos pelos conselheiros do Tribunal de Contas, nós falamos que são pessoas preparadas, eu falei isso aqui, bem preparadas. O que precisa mudar é, simplesmente, a Constituição com relação à questão contábil e financeira. É isso que precisa mudar. Porque, na verdade, o tribunal, ele olhou até 31 de dezembro, mas a Constituição diz, lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei Complementar 101, que os restos a pagar, não, o vereador Mário Liso, a senhora sabe bem disso, todos os vereadores sabem disso, entra no mês de janeiro. E por que com o Fundeb vai ser diferente? Então, é só essa particularidade que eu considero que é importante que a gente possa ter a tranquilidade, e como tiveram a tranquilidade, os senhores vereadores. Uma outra questão importante, disse o vereador André aqui, dessa questão da Casa Legislativa reformar uma decisão do Tribunal de Contas, é o papel constitucional, vereador, no caso das contas do Executivo, não é o caso de Osasco, é o caso de todas as câmaras do Brasil inteiro. É papel constitucional do Legislativo, apreciar as contas do Executivo, acompanhar ou não a decisão do Tribunal. E essa Casa, pela sétima vez, decidiu não acompanhar. É isso. O que está fazendo o vereador? O seu papel. Tomada de decisão. O Legislativo de Osasco, portanto, nas contas do Executivo de 2012, entendeu que deveria aprovar as contas. Portanto, se você inverter, você vai, portanto, entender que não foi favorável o posicionamento dos vereadores com relação ao relatório do Tribunal de Contas. Volto a repetir, com toda a riqueza técnica profissional que tem o Tribunal. Mas eu volto a insistir também, precisa mudar a legislação com relação a essa questão. Por quê? Porque a auditoria precisa avançar dentro do mês seguinte, por força de uma lei federal que está em pleno vigor. É isso que eu defendo o novo vereador Mário Luiz. E é isso que eu vou continuar defendendo. Agora, por outro lado, eu quero parabenizar a presidente da Comissão do Condomínio e Finanças e toda a comissão, a vereadora Mazé Favarão, nossa companheira do nosso partido aqui na casa. Por quê? Porque ela falou aqui o principal que precisava ser falado na justificativa do porquê que nós votamos favoráveis. Exatamente porque alcançou o chamado preceito constitucional. Foi gasto 25,13%, quando se efetivou os pagamentos dos débitos contraídos com relação à educação e ensino. Ex-deputado Oswaldo Virgínio, nos acompanha aqui. Aproveito e cumprimentá-lo. Então, eu quero agradecer a atenção de todos, a atenção do nosso público, as pessoas que vieram aqui acompanhar os trabalhos, agradecer os servidores da casa, agradecer a imprensa aqui presente, e dizer que, mais uma vez, a Câmara Municipal, essa é a minha opinião, deu a demonstração dos nossos companheiros, vereadores e vereadoras, deu demonstração aqui de cumprimento dos seus deveres, das suas responsabilidades. Muito obrigado. Agora, para justificar o voto, cinco minutos para o vereador, doutor André Sacco Júnior. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, nós estamos no século XXI, 2015. Não justifica querer gastar uma centena de cópias de papel xerográfico para entregar para os senhores vereadores. Basta disponibilizá-la na internet. Basta disponibilizá-la na intranet, que não está disponibilizado o conteúdo como um todo. Basta isso. Não foi disponibilizado para os senhores vereadores o conteúdo total das peças. Busca-se o processo, vem nas comissões, o processo não está na comissão, está com algum gabinete, que ele não está disponibilizado. O físico, muito menos disponibilizado no virtual, na internet. Isso tem que deixar bem claro. A gente sabe que o Tribunal de Contas tem um trabalho enorme. Tanto é que nós estamos votando em 2015 as contas de 2012. Levam dois anos. O que o líder do senhor prefeito disse aqui, o Paulo Luísio, de que o tribunal só analisa até o final de dezembro, não é verdade. O tribunal tem tempo para apreciar se os restos a pagar foram, de fato, utilizados até o mês de março, e não foram. Significa que não se usou o recurso. Um segundo item. Um segundo item, senhor presidente. Vale, importante ressaltar, observar, que o termo de contrato firmado entre a Prefeitura do município de Osasco e o Centro de Educação, Estudos e Pesquisas, uma das entidades responsáveis pela execução do programa, conforme nota, foi tratado em processo do Tribunal de Contas, que, em sessão da primeira Câmara, realizada em 25 de 3 de 2014, recebeu julgamento irregular pelos seguintes motivos, entre outros. A origem não logrou demonstrar. A natureza do serviço contratado se guarda a relação com atividades ligadas do ensino, conforme previsto expressamente no dispositivo legal mencionado. E, senhor presidente, O Tribunal de Contas, muito embora distante do município, mas é o tribunal legalista. O tribunal observa a aplicação da lei. E, neste caso em específico, não foi observado o artigo 212 da Constituição Federal. Portanto, a não observação da Constituição Federal, no seu artigo 212, em seja erro grave, e um dos motivos que fez com que o Tribunal de Contas rejeitasse as contas do prefeito Emílio em 2012. E nós, do PSTB, acompanhamos, sim, porque nós somos legalistas e não aceitamos o desrespeito à lei constitucional. Bognar, De Paula e este vereador. Claro que causa muita espécie. Durante três sessões, abre sessão, não tem ninguém. Abre sessão, não tem ninguém. A terceira sessão extraordinária que se faz para o julgamento das contas. Vem a pergunta, o que aconteceu? Existe um clima de insatisfação. Aqui nós vemos muitos amigos, muitos pacientes, inúmeros funcionários da prefeitura que para cá vieram. E quero saudar a todos que estão aqui. É importante saber que o Legislativo tem que cumprir a lei. Assim como o Tribunal de Contas também olha a lei. Cumpre a lei. Levaram dois anos estudando para e passo o processo. Apesar de informar a prefeitura, a administração das irregularidades, do tamanho dos rombos, das ONGs que levam o recurso financeiro da nossa cidade. ONGs de todas as secretarias, da educação, da cultura, da saúde, levaram mais de 100 milhões de reais por ano de recurso que poderia ser utilizado na saúde, na educação, na limpeza da nossa cidade, no serviço melhor prestado aos nossos cidadãos. Então não tinha outra alternativa a não ser votar contrário ao decreto legislativo. Votar acompanhando o Tribunal de Contas. Porque nós acompanhamos e somos legalistas. defendemos a lei e defendemos aqui o respeito à Constituição que não foi respeitado. Muito obrigado. Para justificar o voto, o vereador Valdir Roque. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Atenção técnica. Abaixa um pouco aqui. Alô. Senhor presidente, senhores vereadores, o importante daqui no Poder Legislativo é fazer o debate dos 21 vereadores. Quem foi a favor, quem foi contra. Isso é a democracia. Algumas coisas a gente pode ser questionado, mas o importante é que o ex-prefeito Emílio tem que saber que hoje, sim, que encerra os oito anos de mandato dele. E o mandato que uma companheira vereadora aqui, mas é, teve uma participação fundamental. porque ela tirou a educação na época que não tinha trabalho e trouxe a educação para ser reverenciada no Estado de São Paulo como no Brasil. Tivemos encontros internacionais. como ela disse aqui, temos, na gestão Emílio e Mazé Favarão, nossa secretária, uniforme, alimentação. Tivemos o cuidado da inclusão social com os jovens. Tivemos a participação dos pais. Tivemos, mais do que isso, tivemos o orgulho de ser osasquense. E o prefeito Emílio e a nossa secretária Mazé Favarão fez isso com dignidade. Quando você pega uma criança e dá um alimento para ela, ela faz dança, ela vai para a natação, faz xadrez. Quando ela joga bola, tira essa criança da rua, que muitas vezes é esse projeto, onde foi polêmico, mas que muitas vezes tirou a criança da disputa que tinha em Osasco com o tráfico e trouxe para a escolinha, podemos até ter gastado um pouco mais, como falou. Por que gastamos? Porque o TCE, ele é cálculo, é números, como a professora Mazé falou. Ele não sabe que a criança que comia bem, tinha autoestima. A criança poderia se deslocar e os pais sabiam que estaria em bons cuidados com a educação. Então, prefeito Emílio, secretário Mazé, a Câmara, no seu todo, 21, estão de parabéns. Parabéns. E quero encerrar dizendo o seguinte, o Poder Legislativo também é independente. O TCE, e é importante vocês saberem, ele é um órgão de assessoramento do Estado. Eles não são juízes. Assessoramento. Quem tem que definir é o Poder Legislativo. E são indicado pelo governo do Estado. Então, está de parabéns os 21 vereadores no debate. E mais do que isso, nós vencemos, porque a educação hoje em Osasco é boa, as crianças comem, bebem e têm autoestima. E os pais gostam disso. Parabéns para todos os vereadores dos 21. não havendo mais vereadores inscritos para justificarem o voto. Nós queremos agradecer a todos os presentes, agradecer àqueles que estão acompanhando pela TV Câmara e pela internet. Agradecer aos senhores vereadores e o público aqui presente. está encerrada a sessão extraordinária. Agradecervos que estão assistindo a todos os Estados Unidos.